E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje vamos dar uma explorada num game que realmente ele é mobile, ele é de GBA, de Game Boy Advance, que é o nosso Ghost Rider, um mocoteiro fantasma rapaz, vamos aqui ó, shows difficulty level, angelic deve ser fácil, humano e demoníaco, demoníaco eu nem consegui ir, então vamos no nível humano, deve ser o nível médio, aqui o Johnny Blaze, tá vendo o cartazinho ali e tudo mais, mas esse aqui não parece o Nicolas Cage, é, tá diferente esse aqui, será que ele é, pois é que estranho não, esse aqui botaram o Johnny Blaze, mas esse aqui não é o, não parece o Nicolas Cage, será que é uma versão alternativa do Ghost Rider, ó esse aqui, eita, esse aqui é um capirotão, ah eu acho que lá era o Johnny Blaze, pai, será que não? Vamos ver, estourar a moto, ah não, não, esse aqui é o motoqueiro fantasma, mas estranho, não é o do filme, não é o Nicolas Cage, não reconheci ele como Nicolas Cage, era ali rapaz, viu, vamos ver, parece, legal tá, tem um ataquezinho da corrente, tem suco e tem pulo, foi o que eu consegui identificar até agora, bata um combinho, tá, ah moleque, eu não sei como é que é os nomes dos personagens do Ghost Rider, tá pessoal não, não me critiquem, eu vou chamar de zumbizinhos, Ele meio que dá uma deslizada né, aparentemente a gente vai coletando tipo crates, tem umas mãos condenadas ali, ai só vei, só vei, automaticamente deve vim ali rapaz, ele tinha um rapazinho bacana, e a trilhazinha também, deu uma acelerada na trilha ali quando chegou a agonizada zumbi, essa correntezinha é mais para tordoá-lo, ela não é algo especial, alguma coisa assim que tinha, nossa como diria, nossa poxa como é eficiente essa corrente, mas tudo bem, ó, coletando, destruindo os inimigos, vem as orbes, a orbe vermelha é vida, e o resto nem lê, estamos no inferno rapaz, deep inferno, inferno profundo, quer dizer, não sei se é isso mesmo, estou chutando, ó, os mais de perto, a correntinha quase nem acerta, aí, fechou, dá uma acelerada aqui, vem a trilhazinha, fica bacana, agora o joguinho do motoqueiro fantasma aqui é bem honesto, vamos combinar assim para, um beat upzinho bacana, recomendo aí, quem quer sair um pouco do, do pokémon do game boy advance, quer jogar um beat upzinho de fase aqui, ó, bem legal, ó, a plataforminha, ali, só vem, bem bacana rapaz, motoqueiro fantasma, achei meio que um susto, sem querer, recomendo, só vem, só vem, ah, é bem, não vai vir, até o combino da corrente massa, toma desgramenta, boa, ah tá, era só, achei que precisava subir, ó, o pular e o para baixo, tipo ele faz alguma coisa, vamo ver, ah vira uma comadatinha, ah legal pra quando tiver cercado, curti, valeu, esses zumbizinhos até parecem uns crates pelados, só que mais fraquinhos né, ah agora sim, só vem, só vem, como a carteira fantasma, eita, oh, os zumbizinhos acocados eles gospe em bola de fogo, ah, bola de fogo pega na cambalhota, tem que cuidar, elas pegam na cambalhota, ah, dá pra quebrar também, eu achei que era algum checkpoint da vida, alguma coisa, mas é quebrável, toma, isso aqui é uma coquenta, vamos chamar de coquenta, a zumbizar, ah, eita, toma, olha a corrente mesmo, já era, o desafio não é tão grande né, ó, pra cima, como que é, hold, pra cima, defende o ataque, ah, tá, defesinha, é só botar pra cima, igual o seed fighter, bota pra trás, ai, eita, temos um caminho por cima, e por lá e por lá, e por lá, e por lá, eia, ah, a gente aqui, o caminho por lá já foi no caminho por aqui, bem didático aí já era, é correntaço eita aaa rapaz, que baratinha do Ghost Rider, serviu pra alguma coisa beleza, perca o L para agarrar os inimigos ah, entendi, tipo um agarramento ah, deve só apertar os dois juntos, ah, entendi eu ainda prefiro ir na porrada é, prefiro a parte do Bichupe Clássico ah, moleque doido quieto eita é, eu tô errando os botões eita tem que voltar ao mesmo lugar, vou ter que matar o sargentarada tudo pra chegar no Boss de novo O boss deve ter o esqueminha ali, é só se coordenar Eita, já estou É só acertar isso aqui O ruim é acertar Eita, o tec não estava no script Não estou errando Estou errando a hora da cambalhota Não estou errando a cambalhota De novo, mas quase foi, quase foi Agora vai dar, agora vai dar Aí, moleque doido Agora vai dar, agora vai dar É só acertar Ah, me acertou Ah, estou errando Quase, quase Aí, moleque Levei o boss, está pensando o que? Vai, vem, explode Não acabou a fase Aí, moleque doido Conseguimos Crueldade 4 Não sei se isso é bom 8 bonus 4, 4, 4, 4 Se fosse 6, era 6, 6, 6 Tudo faz sentido agora Não, mas foi bom Foi bacana, foi bacana Foi bacana Joaquim do Ghost Rider Também conhecido Todos os brasileiros como Motoqueiro Fantasma Do Game Boy Advance Esse aqui sim Ele é um Retromobile Ó, LR Ah tá, acho que agora Eu vou andar de moto Eita, pomba A fase da moto Vamos ver Já ia encerrar Mas já que vou Dar uma volta de moto Vou abrir Nossa, que bacana Ah, aqui ele dispara bolinhas Ele dispara bolinhas de fogo E dá correntaço É tipo road rush Ai Eu não sei se eu tenho perigo De cair da pista Aqui ou não Aí, um já foi Olha ali, rapaz Que legalzinho Eita, pô Mete bronca Ah, rapaz Cuidado Ah, tem que dar pra não bater Eita Tá, aqui é só Deu uma tonteada Eita Mais uma tonteada Eita Que dificuldade Bacaninha Ai É bacaninha Mas esses troços Tô me enchendo o vídeo Ah, mas não é tão fácil Aqui, rapaz Tô quase morrendo Eita, pomba Salvamos Salvamos Ali, rapaz Um gostezinho Um nitro da vida Alguma coisa Ai, ai, ai Ah, eu vou morrer Ai, não levei E lasqueira Ah, capotei Já se foi Descovador Ah, vai Desde o início A fase Beleza Vamos lá Vamos tentar De novo Agora tem que Cuidando um pouquinho Mais Cuidando um pouquinho Mais A gente passa Aí Salva Eu apanhei Mais do cenário Ai, caramba Eu apanhei mais do cenário Do que dos bonecos Então Ai Eu tô apanhando Do cenário Aí Já era Que é a minha casa Esses dentinhos Esses ossos Se ela Dá pra fora Aqueles pilar Lá também É o que me dá dano Ai, ai, ai Devagar, devagar Ai, ai, ai Ai, batiu Eu apanhei muito rápido Nossa, devagar Eu apanhei mais Tipo saco Mais rápido Que o outro Tá Vamos lá Última chance Ai Nossa Já Já tô me andando Não tinha nada Aqui Aí Não foi Beleza A pior parte Do motoqueiro fantasma É a de andar de moto É a mais complicada Pra mim Aí Vou levar esses bonecos E some Aí, rapaz Essa parte Do enfrentamento Até vai Agora Agora complica Nos pilar Ai Só na Só na Embriagem Ha 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 Aí Muleque Só vai Aí Conectando tudo boa agora sim ai 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 que verdade que que tinha que ter aqueles bagulhetes ali rapaz eles estão montando uns dinossaurinhos será que que é isso um dragãozinho os dragãozinho do inferno eita agora é o boost tem que pegar aqui e lasqueira muito pouca vida segura amor morre 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 ai 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 para ai para ai para ai devagar que eles aparecem. Eita, porque é isso? Vamos devagar aí, é só tiro no calcanhar. E aí, rapaz, tiro no calcanhar do... então ele já resolveu. É, não sei se já é final de fase. Ah, moleque, passamos da fase 2. Muito bem, rapaz, mó toqueiro fantasma. Estou pegando essas bolotinhas, esses itens e tudo mais aqui, mas é só por pegar, porque eu não sei nem para que serve. Olha, desbloqueei o hellchain, a corrente do inferno, alguma coisa assim, corrente infernal. Bem legal. Mas, contudo, entretanto, porém, essa próxima fase que vai ficar para o próximo vídeo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado que acompanhou até aqui, ó. Temos um roll dash, só quero ver esses ataques aqui, hellchain. Deixa eu ver, já tá habilitado? Ah, se eu botar os dois, o L e o R junto, ele faz... deixa eu só ver o que ele faz, como é que é. Não, não é o L e o R junto, não. É, depois eu descubro isso aí. Fica para uma próxima. Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal. Vou dar aquele save state bacana. Não se esqueça, se inscreva no canal Braseiro, dê aquela força. Bora chegar nos mil inscritos. Já batemos muito as horas assistidas, a gente precisa aí de inscritos. Dê aquela força lá no youtube.com barra Braseiro com Z. Já falei demais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri